Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Richard e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as coisas que eu comprei no Paraguai. Se você assistiu o meu último vídeo, que é meu vlog da viagem, com certeza você ficou esperando que eu mostrasse as coisas que eu comprei, né? E com certeza também eu não podia deixar de fazer esse vídeo. Bom, sem mais enrolação, vamos logo ao que interessa. Bom, eu vou mostrar para vocês o produto principal. O que me fez mesmo querer viajar, sabe? Que há muito tempo eu vinha querendo comprar. Só que eu sempre gastava dinheiro com outras coisas e tal, e acabei que nunca comprei. Mas dessa vez eu consegui e resolvi viajar para isso, e realmente valeu a pena. Bom, o motivo principal da minha viagem foi essa câmera aqui. Ela é uma Nikon B700. Ela não é bem uma câmera profissional, mas ela tem uma qualidade de imagem muito boa, ela tira foto, sabe, bem em estilo profissional mesmo, e ela grava em 4K, Ultra HD. A qualidade de vídeo dela é muito alta. Bom, eu não estou gravando esse vídeo com ela agora, porque senão não ia ter como eu mostrar, né? Mas a partir de agora, meus vídeos, meus vlogs, vão ser gravados com essa câmera aqui. Tem um negocinho que vem protegendo a lente. O visor dela, ele dobra para você tirar selfie. Quando você está gravando, você pode ver a imagem, como está ficando. E eu não testei muito ela. Eu tirei só algumas fotos, só para ver como é que era mesmo. Eu não mexi em todas as funções, em todos os filtros, os efeitos dela. Eu ainda vou levar um certo tempo para dominar todas as funções dela. Bom, como eu disse, eu sempre quis comprar uma câmera nesse estilo aqui, mas eu juntava o dinheiro, mas eu acabava gastando com outras coisas. E dessa vez, o motivo principal da minha viagem foi ela. Bom, agora vamos ao importante, que é o preço. O preço dessa câmera aqui no Brasil, ele sai por torno de R$2.500, R$2.700, mais ou menos. Eu vou deixar essa imagem aqui para vocês verem. a faixa de preço que ela está, em lojas famosas aqui do Brasil, para vocês terem uma ideia. E eu comprei ela no Shopping China. Eu comprei ela no Shopping China. E no Shopping China, ela saiu por R$418. Não sei se dá para vocês verem aqui. Ela saiu por R$418. E isso convertido em reais, saiu por mais ou menos uns R$1.300 e alguma coisa. Uma diferença muito grande, né? Eu economizei muito dinheiro comprando essa câmera. Eu paguei menos da metade do preço se eu comprasse aqui no Brasil. E fora que aqui no Brasil é R$2.000 e pouco, só a câmera, sem os acessórios, sem cartão de memória, sem tripé, sem nada. Somente a câmera mesmo. Então eu fiz um bom negócio viajando. Bom, em relação à câmera ainda, eu comprei também essa bolsa da câmera. Essa bolsa custou... Deixa eu ver. A bolsa custou R$21. R$21. Aí está aqui o manual da câmera. Vem com o manual. O manual dela vem em francês, espanhol e inglês. Não vem em português, né? Porque eu comprei fora do país, então... Se você comprar ela aqui no Brasil, com certeza vai vir em manual em português também. Aí eu comprei também um tripé para ela. Tripé. O tripé foi... Esse tripé custou... R$24. É um preço bacana até, porque esse tripé é bom, é de boa qualidade. Eu não abri ele ainda. Vou abrir ele agora para mostrar para vocês como é que é. Ele veio lacrado. Ele veio nesse negócio aqui, tipo uma bolsa. Vamos ver. Eu não achei caro. R$24 é um preço bom. Tem um desse aqui no Brasil, você paga muito mais caro. Por volta de uns R$100, mais ou menos. Ele abre aqui para ficar de pé. E você regula ele aqui. Ah, você tem que girar aqui assim. Você gira e ele vai subindo. E aqui que você coloca a câmera. Acache ela aqui. E ela fica aqui, de pé. E aqui você pode regular, mexer e tal. Bom, a outra coisa que eu comprei foi esse carregador portátil de celular. Porque como eu gravei o vlog, a bateria do meu celular acabou muito rápido. Então, eu comprei esse daqui para... Ele já veio com carga e foi o que me salvou. Foi o que deixou eu continuar fazendo meus vlogs, sabe? Porque se eu não tivesse comprado isso daqui minha bateria teria acabado no Shopping China mesmo e eu não poderia ter mostrado mais nada para vocês. E... E esse carregador portátil... Ele custou... R$7. Achei barato até. Ele é original, ele não é falsificado. Porque lá no Shopping China eles vendem somente produtos originais. Lá você não vai achar coisas falsificadas que nem você acha em camelódroma, por aí. Bom, a outra coisa que eu comprei foi esse perfume aqui. Ele está lacrado ainda. Vou ouvir o vídeo aqui dele. Começou a chover aqui agora. Tomara que não atrapalhe o áudio do meu vídeo. Ele veio com um lacinho preto aqui. Ele é bem cheiroso. Bom, esse perfume aqui eu não comprei. Eu ganhei. Meu irmão comprou, né? Ele comprou um para ele, um para mim, um para minha mãe. E... Ele pagou separado. Ele pagou separado. A nota dele ficou com ele. Então não está o valor aqui nessa nota. Eu não lembro bem, não faço ideia. Porque a gente foi para caminhos diferentes, né? Eu fui ver os eletrônicos lá e ele foi ver a área de cosméticos. Então eu não... Eu não... Eu não sei qual foi o valor desse perfume aqui. Mas eu sei que ele é um perfume bom. E muito cheiroso também. Bom, outra coisa que eu comprei que era bem barato foram essas luvas aqui. Luvas de academia. Eu comprei porque... Eu vou voltar para a academia, né? Eu estou precisando malhar e tal. E eu não quero que minhas mãos fiquem com calos. Bom, nessas luvas eu paguei... Deixa eu ver. Nas luvas eu paguei... 6 dólares. Eu não achei caro porque aqui no Brasil, em lojas de esporte, essas luvas você acha por... 40 até 50 reais. Então eu paguei um preço bom até aqui. Outra coisa que eu comprei não do Paraguai foram essas batatas. Essas daqui eu não comprei no Shopping China. Eu comprei em outro lugar. E... Saiu por 5 reais cada uma. E é muito barato, né? Porque aqui no Brasil, eu já vi lugares que vendem essas batatas por até 20 reais. E é um absurdo, né? E lá você paga 5 reais em cada uma. Tem lojas que você paga até mais barato do que isso. Outra coisa engraçada lá, é que essas batatas aqui, elas vendem em qualquer lugar. Em qualquer loja. Por exemplo, você entra numa loja de cosmético. Vai estar lá uma prateleira cheia de batata. Você entra num cosmético de... Não, quer dizer, você entra numa loja de produto de pesca, produto de eletrônica, produto de... Produtos de automóveis. E vai estar lá uma prateleira de batatas em cada loja que você entra. Porque isso aqui lá é muito barato. Isso aqui vende que nem água. E se você for lá, você pode trazer um monte dessas, porque realmente compensa. Outras batatas que eu comprei também foi essa daqui, que eu comprei no Shopping China. É Pringles sabor pizza. Eu comprei essa batata aqui porque eu não tinha visto ela no Brasil ainda. Já fui em vários mercados, em várias lojas aqui no Brasil e nunca achei esse sabor de pizza. Eu não sei você, se você acha na sua cidade, mas na minha eu nunca achei. Eu paguei nela... Deixa eu ver. Eu paguei... 3 dólares e 50 centavos. Saiu por média de uns 10 reais, sabe? Mais ou menos isso. Mas compensou, porque ela é um tamanho grande, sabe? Se você for ver em comparação com essa daqui, ela é maior. E... É um sabor diferente que eu nunca vi aqui no Brasil e resolvi comprar. Uma dessa aqui no Brasil você acha por 15 reais. E eu paguei por média de uns 10 dólares. Então, ainda compensou. Essa outra aqui também é um sabor que eu nunca vi aqui no Brasil. Ela é... Marguerita Pizza. Eu ainda não comi ela, porque... Eu queria mostrar pra vocês primeiro. E eu acho que ela é apimentada. Todas estão lacradas ainda. Todas delas. Essa daqui eu comprei naquele mercado que eu mostrei pra vocês. Lá no Paraguai. Eu filmei ela e mostrei pra vocês na hora que eu tava pegando. Bom, eu vou abrir ela agora e provar. Aproveitar e fazer um vídeo de... Experimentando coisas ao mesmo tempo. Tá lacrada ainda, como vocês podem ver. Vou abrir ela agora. Hum, o cheiro dela é muito bom. Tem cheiro de pizza mesmo. Ela é muito boa. Ela não é ardida. Mas ela tem um gosto muito bom. Muito bom mesmo. Ela tem um cheiro de... De pizza, sabe? Um cheiro meio diferente, assim. Muito bom. Muito boa. Agora vamos abrir a pizza. Como vocês podem ver. Tá lacrada ainda. Tá até cuar aqui. Pra vocês verem como que ela é. Tem um cheiro bom também. É muito boa também. Muito boa. Minha favorita até agora foi essa. Essa eu achei mais gostosa. Mas essa de pizza é muito boa também. Bom, acho que é só isso. Foi só isso que eu comprei mesmo. Bom, uma dica pra você. Agora que eu mostrei a parte de compras, eu vou falar umas dicas. Se você for pro Paraguai e você quiser comprar as coisas na rua, nessas lojas de rua e tal, no centro, que nem eu mostrei lá, eu aconselho você a deixar seu carro no hotel. Procura um hotel perto do centro, assim, e larga seu carro lá e vá a pé pra você comprar essas coisas. Porque o trânsito lá é uma baderna. O trânsito lá é uma loucura, sabe? Lá praticamente não tem sinal de trânsito, semáforo, essas coisas. As pessoas andam de moto sem capacete, andam 4 ou 5 pessoas na mesma moto. Os carros não respeitam a sinalização. E eu lembro que a gente foi de carro, né? Andar pelo centro lá e tal. A gente deixou o carro em alguns lugares. E eu lembro que nesse pouco tempo, a gente quase bateu o carro 3 vezes em menos de 1 hora. Porque é horrível dirigir lá. É horrível. Você vai tirar o carro do estacionamento, vem um carro vindo, você tá andando na rua, de repente sai um carro do nada do estacionamento, não dá seta, não dá nada, não dá sinal nenhum. A gente quase bateu o carro 3 vezes. Foi horrível. Então, se você quer andar lá com segurança, se você não quer ter problemas com batida de carro, de prejuízo, deixa seu carro no hotel e vá a pé. E toma cuidado com seu cartão de crédito também. Eu aconselho você a sacar o dinheiro que você quer gastar, saque o dinheiro e leva. Se você tem um cartão internacional, eu não aconselho você a ficar passando o seu cartão em lojas, assim, que... que você não conhece a procedência, em lojas que você não acha muito confiável, porque você pode ter o seu cartão clonado. Eu já tive o meu cartão clonado. Não foi lá, foi aqui no Brasil mesmo. E deu muito problema, eu tive que ir no banco, eu tive que entrar, tipo, com um processo pra cancelar aquelas compras que foram feitas no meu nome. E... Eu ouvi dizer que lá no Paraguai também é muito fácil de clonar em seu cartão. Então eu aconselho você a usar dinheiro mesmo. Se você for em lojas de rua, assim, que não é muito confiável, que você não sabe a procedência. Agora, se você for no shopping China, aí é de boa você ir de carro, porque lá tem estacionamento, lá tem segurança, lá é um lugar mais sério. Lá também você pode usar o seu cartão. Tipo, eu até ativei o meu cartão internacional, sabe? Pra poder gastar lá e tal. E... Eu não precisei usar meu cartão, eu saquei dois mil reais no banco, eu levei, e deu pra comprar tudo que eu quis. Tudo isso aqui que eu mostrei pra vocês, custou menos de dois mil reais. Eu vou mostrar aqui na nota. O valor total. O valor total deu... 558 dólares. E o valor em reais, que tá aqui embaixo, deu 1.888 dólares. Ou seja, em tudo que eu comprei, eu gastei menos de dois mil reais. E só essa câmera aqui, aqui no Brasil, tá 2.500 por essa faixa. Ou seja, valeu muito a pena eu viajar, comprar tudo que eu comprei, e ainda gastei menos de dois mil. Desculpa, foi a batata que eu comi. E ainda gastei menos de dois mil reais. Então, eu não preciso nem dizer que compensou muito eu viajar. Bom, eu comentei também com vocês no começo do meu vlog, do vídeo que eu fiz lá, eu falei que eu ia trazer uma mala, né? Ia comprar umas coisas, ia comprar umas roupas. E eu não comprei roupa nenhuma. Porque, eu fui lá, né? Achando que roupa ia ser barato e tal, ia comprar um monte de roupa, tênis, sapato. E eu quebrei a cara, porque, roupa lá tava muito, muito caro. Roupas que eu compro aqui no Brasil, que você acha por 100 reais, calças jeans que você acha por 100, 200 reais, lá tava 100 dólares, sabe? A mesma. 100 dólares. Isso convertido em reais vai dar muito mais do que o preço que eu pago aqui no Brasil. Tênis também. Tinha uns tênis lá que eu vi aqui no Brasil por 300 reais. Lá tava 200 dólares, 150 dólares. Isso convertido em reais é muito mais caro. Então, eu vi que compensa muito mais você comprar roupa e tênis aqui no Brasil do que comprar aqui onde eu comprei. Tipo, eu tô dizendo aqui onde eu comprei, né? Porque aqui, eu fui em Pedro Juan Caballero. E lá é uma cidade de interior, né? Lá é o interior do Paraguai. E lá interior é mais caro mesmo. Agora, se você for pra capital, Assunção, eu acho que lá, eu acredito que lá é muito mais barato. Eu acredito que lá você pode trazer roupas, sapatos, tênis, muito mais barato do que aqui no Brasil. Mas mesmo assim, eu não me arrependo de ter ido, sabe? Porque o que eu vi lá é o que realmente compensa é você ir pra comprar produtos eletrônicos. Se você quer comprar uma câmera boa, se você quer comprar um celular, um iPhone, ou um iPhone 8 que é lançamento, lá você compra muito mais barato do que aqui no Brasil. Se você for comprar um iPhone 8 lá, por exemplo, você vai economizar uma diferença de mil reais. Brincando, ou até mais que isso. Se você for viajar pra comprar produtos eletrônicos, compensa. Quando eu entrei lá, eu vi que a área de roupas assim tava muito vazia, sabe? Área de roupa, de óculos, de cosméticos, tava meio vazia. mas quando eu entrei mais lá pro fundo pra ver os eletrônicos, cara, lá tava um fervo, tava uma muvuca de gente, tava horrível de andar lá. Eletrônicos e produtos de alimentícios, de comida, tava muito cheio. E lá pra comprar câmera, eu tinha que chegar num balcão, né? Eu tinha que chegar num balcão lá, tipo num quiosque, pra poder pedir a câmera. E foi difícil conseguir. Eu tive que esperar sair um monte de gente, eu tive que dar uma volta da loja e voltar de novo lá pra ver se vazia um pouco pra conseguir chegar no balcão, porque tinha muita gente. Eu acho que a maioria das pessoas que foram lá foram pra comprar eletrônicos mesmo. Porque realmente compensa. Mas é assim, compensa se você mora aqui no meu estado, né? Eu moro no Mato Grosso do Sul. E se você mora aqui no meu estado, se você mora por aqui pelas redondezas, se fica perto pra você ir no Paraguai de carro ou de ônibus, compensa. Porque o que você vai gastar com a viagem, o que você vai gastar com o hotel, dependendo do que você for comprar, compensa muito. Por exemplo, eu com a viagem e tudo mais, eu ajudei a pagar gasolina e tal, né? Eu paguei uns 130 reais de gasolina. E ao todo, com hotel, com gasolina, com a viagem, eu gastei em torno de uns, vamos por aí, uns 2.300. Com tudo, sabe? Com hospedagem, com gasolina e tudo mais. A gente dividiu, né? Eu paguei a gasolina de Isa e meu irmão pagou de volta. E a minha parte, tudo somado, saiu por volta de uns 2.300. Ou seja, ainda mais barato do que se eu comprasse somente essa câmera aqui no Brasil. Então, ainda assim, compensou muito. agora, se você que está me assistindo, se você mora no estado da Bahia, se você mora no estado do Ceará, que fica muito longe daqui da fronteira, aí realmente é meio complicado, né? Aí realmente você vai gastar muito mais. Aí eu te aconselho a comprar câmera mesmo pela internet no lugar que você ache mais barato. Mercado Livre, por exemplo, se você fosse comprar uma câmera. Agora, felizmente, para mim e para as pessoas que moram aqui no meu estado, que fica perto da fronteira com Paraguai, realmente compensa muito você viajar para comprar produtos eletrônicos. Mas se você está pensando em viajar para comprar roupa, esquece. Porque aqui na fronteira realmente não compensa. Roupa, sapato, muito caro. Outra coisa que eu aconselho vocês é que se vocês forem viajar para cá, para onde eu fui e tal, eu aconselho vocês a comprarem comida e levar daqui do Brasil. Porque eu já passei muito mal de uma outra vez que eu fui, há muito tempo atrás, eu comi uma comida lá que eu me senti muito mal, sabe? E eu quase tive intoxicação alimentar, foi horrível. Porque comer comida lá é meio complicado, porque a vigilância sanitária de lá não é igual aqui do Brasil. Aqui no Brasil, mesmo a vigilância sendo rígida, você ainda encontra comidas de procedência ruim, sabe? Você pode acabar passando mal ou tendo alguma intoxicação. E lá, como lá é um país meio sem leis, pelo menos aqui na cidade onde eu fui, é um país meio sem leis, então a chance de você passar mal comendo alguma comida é muito grande. Ou você procura um restaurante bom mesmo, de boa procedência, ou então você leva comida. Porque você comprar comida assim de rua e tal, você vai se arrepender, provavelmente. Não faça isso. Bom, e por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado das coisas que eu comprei. e eu espero também que vocês tenham aproveitado as dicas. E se vocês pensam em viajar para comprar produtos eletrônicos, se vocês moram aqui no meu estado, aqui por perto, eu aconselho vocês a irem, vale muito a pena. Sigam todas as dicas que eu falei. Se você gostou do vídeo, se inscreve no meu canal, deixa um like, ativa o sino para você não perder nenhum outro vídeo meu. Me segue nas minhas redes sociais, que eu vou postar fotos com a minha câmera nova. Deixe seu like aí. Até a próxima. Fui!